Móis, poca de mortalha, só quero paz nas febradas Junto com o hip-hop, fudido em boas palavras Os correm eu faço, que não correm, cai bem fácil Onde estão encurralados, junto nesse mesmo barco Não quero ser manipulado, eu quero sempre estar cortado Pra resolver meus problemas, não fudir como um fraco Conquista sobre simples, aí que tem sentimentos Eu sou bem fêmea e me dom na guerra, vou sobrevivendo Eu sou do povo em franches, ainda cego com gananças Mas domina os adultos, a mente corrompe as crianças Fum braço nesse parte do direito, DJ índio dos pratos Fiz quando diz que eu nesse beat lindo, me sinto honrado Lando no carói, enquanto o vagabinete Você vai saber por que eu da frase eternamente esse CP É pro todos, todos os soldados, vamos até o fim Iva de toda cidade, mostra o rap daqui A militância é esquecido, o rap de raiz Pelas ruas acontece, invasão de MC É pro todos, todos os soldados, vamos até o fim Iva de toda cidade, mostra o rap daqui A militância é esquecido, o rap de raiz Pelas ruas acontece, invasão de MC A militância é na mesma, com anis em ceia, pronta pra explodir A militância é na mesma, com anis em ceia, pronta pra explodir A militância é na mesma, com anis em ceia, pronta pra explodir Vamos até o fim, a militância é na mesma, com anis em ceia, pronta pra explodir A militância é na mesma, com anis em ceia, pronta pra explodir A rua se conhece, eu tenho orgulho de você É isso que somos sempre, irmão, abençoados por Deus